Gadaiada, muita emoção no avião que o Mito veio pro Rio Grande do Norte Ei, gadaiada, aí a galera, Mito, Mito, Baixoneário, quando você vai olhar quem era As pessoas que vieram com ele, é, que estavam acompanhando a comitiva Os outros passageiros, é, nem aí, por isso que eu vi aqueles vídeos dentro do avião O pessoal aí tirar foto com ele, fazer foto, gritar Mito E eu achando estranho, né, porque a rejeição é grande Aí agora, sem querer, se entregaram com esse vídeo aí, mostrando que os próprios acompanhantes Ou seja, a comitiva, a galera que faz parte dessas viagens, é que fica chamando pelo Mito, viu Receba aí mais uma vergonha Mito! 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 Está chegando o homem, está chegando Prepara a festa Mas rapaz Tá ficando feio demais Dá até vergonha Beijinho no chifre, já já tem mais